Hoje nós vamos conferir três sites que realmente pagam para você ganhar dinheiro extra sem sair de casa. Fala pessoal, eu sou Elisa Miranda e eu estou aqui para te ajudar a ganhar uma renda extra e também conhecer oportunidades de trabalho em casa, seja de carteira assinada ou freelancer. Por isso, se é o seu sonho trabalhar em home office, deixa seu like aí nesse vídeo e também se inscreve aqui no canal com o sininho ativado. Aproveita e já comenta aqui embaixo sites que pagam para eu saber que você tem o sonho de trabalhar em casa pela internet e assim a gente pode continuar conversando, trocando uma ideia sobre isso. Eu selecionei sites incríveis para mostrar para vocês no decorrer desse vídeo. Então, eu já vou compartilhar a minha tela e falar de uma opção incrível de ganhar uma renda extra online que é testar sites e dar feedback sobre eles. Funciona assim, se você gasta muito tempo na internet, então você provavelmente tem alguma ideia para entender o que é bom e o que não é bom num projeto online. Por exemplo, o conteúdo daquele site está aparecendo de forma confusa para você? A navegação do site está sendo problemática? As imagens estão em baixa resolução? Então é isso que você vai avaliar. E existem muitos sites que remuneram você pelo seu feedback. Normalmente, os seus feedbacks são verbais ou escritos. E um desses sites é esse aqui que nós estamos, UberTesters. Essa aqui é a tela inicial desse site. E o que eles testam? Aplicativos móveis, dispositivos, testes de sites e muitos outros. E aqui, no caso, você tem a opção de contratar testadores ou de se tornar um testador, que é o nosso caso. Então nós vamos clicar aqui. E olha só, torne-se um PrimeTest, ganhe dinheiro e teste incríveis aplicativos móveis, sites e jogos emocionantes pré-lançados das principais empresas digitais do mundo. E tudo isso no seu tempo livre. Então como que você vai fazer para se tornar um testador? Você pode ingressar como testador de controle de qualidade, caso seja necessária alguma experiência anterior em controle de qualidade, ou ingressar como testador beta para fornecer feedback sobre a experiência do usuário. Nenhuma experiência necessária para se tornar um testador beta. Aí você vai clicar nesse botão laranja. E aqui você vai fazer a sua inscrição para se tornar um testador. Então você vai colocar seu nome, sobrenome, endereço, senha. E vai clicar em inscrever-se e vai seguindo esse passo a passo aqui que é bem intuitivo. E é assim que funciona esse site. Caso você queira saber mais detalhes, é só você dar uma olhadinha nele. Ele tem todas as informações que vocês precisam. E a próxima forma de ganhar dinheiro online, todo mês, é vendendo curso online. Como assim, Elisa? Vou explicar. Você sabe fazer bolo de pote, cerâmica, bordados, bijuterias, costura, qualquer outra coisa? Então você pode criar um curso sobre isso. E ele pode ser um curso básico ou um curso mais aprofundado. Você que decide. E também você vai escolher se quer aparecer ou não. Se você não quiser aparecer, você pode colocar apenas ali as suas mãos, produzindo aquele conteúdo e a sua voz explicando como que funciona. Daí você vai usar uma plataforma que pode te ajudar a integrar seus conteúdos todos num único lugar, de uma maneira fácil e prática. E aqui eu sempre recomendo para vocês a EAD Plataforma, porque nela tem a opção gratuita para quem está começando. E isso é simplesmente maravilhoso. E você também pode criar infoprodutos e colocar dentro da EAD Plataforma. Eu vou deixar o link dessa plataforma aqui embaixo no comentário fixado para você acessar e começar a fazer a sua renda extra sem sair de casa. E se você quiser saber mais detalhes sobre como criar infoprodutos, eu fiz um vídeo falando em detalhes sobre isso. Eu vou deixar o link dele aqui em cima nos cards para você assistir assim que esse daqui acabar. E outra coisa bem bacana que você pode fazer para ganhar dinheiro extra é vender fotografias e vídeos autorais. Se você ama tirar fotos e gravar vídeos, então você pode conquistar isso sem muito esforço. Existem diversos sites por aí que permitem que você armazene e venda suas fotos e vídeos autorais. Esses sites, eles têm uma base gigantesca de usuários e quando alguém licencia o seu conteúdo, você é pago pelo seu trabalho. Esses sites, eles também são chamados de banco de imagens. E é necessário você entender que as fotos tenham alta resolução e que atendam os requisitos técnicos mínimos, como por exemplo, enquadramento adequado e uma boa composição. Também é bom você ter atenção à iluminação e tirar fotos em alta qualidade. E geralmente os sites, eles costumam ter uma descrição sobre o que eles esperam dos fotógrafos, no caso, vocês. Então, quando você enviar suas fotos, elas vão passar por uma análise e elas podem ser rejeitadas. Mas isso não significa que em todos os sites vão rejeitar a mesma foto. Então, para aumentar as suas chances de venda, você pode comercializar a mesma foto, a mesma imagem em diferentes bancos de imagens. E o legal é que pessoas de qualquer parte do mundo podem baixar o material que você colocou lá. Mas talvez você está se perguntando que tipo de fotos eu devo tirar, Elisa? Você pode tirar fotos de paisagens, montanhas, carros, pôr do sol, rodovias, praias, comida. Deixa a sua criatividade fluir. E as suas fotos, elas podem ser compradas por agências de comunicação, produtores de conteúdo web, editoras e empresas em geral que precisam de imagens pra divulgar as suas marcas. Alguns bancos de imagens são Shutterstock, que eu já falei mais detalhes dela aqui no canal, você pode procurar aqui e conferir. E também a Stockfoto. E se o seu negócio for produção de vídeos, então alguns dos sites que você pode usar são o Pond5 e a Dissolve. Eu vou mostrar na tela um desses sites pra vocês. Então estamos aqui no site da Stock. Essa aqui é a tela inicial deles, pra vocês que ainda não conhecem. Ela é bem interativa, bem dinâmica. E como que você vai fazer pra conseguir vender suas fotos aqui? Você vai rolar a tela até embaixo e vai vir nessa opção aqui, ó, Venda imagens. Quando você rola a tela pra baixo, aparece como funciona. Você vai criar fotos e vídeos ou ilustrações de que clientes mais precisam. Em seguida, vai fazer o upload do seu conteúdo original para o site deles. E os clientes, eles vão poder encontrar seus arquivos quando combinarem com a sua busca. Como que isso funciona na prática? Imagina que você, uma empresa, tá precisando de uma imagem de um pôr do sol. Então você vai digitar aqui, pôr do sol, e vai aparecer diversas opções. Dentre essas aqui, pode ser uma foto que você tenha tirado. Então, por exemplo, você vai clicar numa dessas fotos, você vai ganhar um percentual em cima daquela foto, ou seja, o direito autoral daquela foto, porque foi você que tirou. E pra você cadastrar e começar a fazer isso aqui dentro, você vai clicar nesse botão aqui em cima, escrito Cadastrar-se. E aqui você vai colocar seu e-mail, senha, vai confirmar, e vai se cadastrar aqui dentro. E além do site, você também pode usar o aplicativo deles, que funciona tanto pra Android como pra iOS. Viu só? Então é bem simples, e é como eu disse, é importante você colocar suas fotos, vídeos em vários bancos de imagens diferentes pra aumentar as suas chances. E hoje nós vimos três sites incríveis que vão te ajudar a ganhar dinheiro extra de forma 100% online, ou seja, sem sair de casa. Quais são essas formas que nós vimos hoje? Testar sites e dar feedback por eles, usar a EAD plataforma pra criar um curso online de maneira bem prática, e vender fotos e vídeos pra sites de banco de imagens. Qual dessas formas você mais gostou? Coloca aqui nos comentários. E se você chegou até esse momento do vídeo, eu vou deixar um presente pra você. Aqui embaixo eu vou deixar um link, que é o aplicativo da Nomad. Você baixando esse aplicativo no seu celular, e usando o meu código de convidado, que é ELISA20, você pode ganhar até 20 dólares pra você utilizar como quiser dentro do aplicativo, ou até mesmo sacar. 20 dólares é mais que 100 reais, então aproveita esse bônus. O aplicativo é 100% gratuito, você não gasta nada pra baixar, e é bem rapidinho. Então use o meu cupom ELISA20 pra você ganhar esse bônus maravilhoso, que você não vai gastar nada. O link pra baixar eu vou deixar aqui embaixo, no comentário fixado, então corre pra aproveitar. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você sabe que tem interesse em ganhar uma renda extra, maratona os vídeos que nós temos aqui no canal. Beijo, e até breve. E tchau! E aí E aí E aí E aí E aí E aí